Música Há dois jogos de altíssimo nível, a gente fica triste pelo resultado, acredito que poderíamos nas duas partidas encerrar em situações melhores, contra o Mirassol, eu tive muito pouco tempo de trabalho e mesmo assim vi muitas coisas boas, a gente sai perdendo e praticamente todo o segundo tempo é um jogo de ataque contra a defesa, infelizmente não fomos eficientes para converter tudo que a gente produziu em gol, e contra o Corinthians é um jogo de um ambiente completamente diferente, jogar na Neoquímica Arena lotado, conseguimos segurar o ímpeto do Corinthians, principalmente no início da partida, onde eles são muito fortes, conseguimos fazer o primeiro gol, tivemos oportunidade, inclusive quando estava 0x0 antes de converter algumas situações criadas em gol, O Corinthians, em um lance muito feliz, consegue o empate, e vamos para o intervalo ainda com esse resultado de igualdade, e aos poucos foi prevalecendo a qualidade do Corinthians, e a gente não conseguiu neutralizar essa qualidade, fico feliz pela organização, pela entrega dos atletas, mas infelizmente foi mais uma partida que a gente não conseguiu converter em um resultado positivo, que fiquem essas lições desses dois jogos, porque acredito que a gente tem uma total condição aí de fazer uma boa Copa da Independência, e buscar os resultados positivos. Eu vejo de forma natural, porque o clube possui um poder de investimento para o Campeonato Paulista, e não consegue manter para o restante da temporada, Então, a consequência disso ao natural é os atletas se encaminharem a outros clubes, devido a propostas, até pela competição que eles fizeram, acabam se valorizando, e buscam espaço em outros lugares. O que cabe a nós é continuar desenvolvendo aqueles atletas que aqui estão, e também estar autento ao mercado, em busca de novos atletas, para a gente fazer uma equipe fortalecida para toda a temporada que nós temos pela frente. A gente tem que estar ciente que é uma nova competição que se inicia, é uma competição de mata-mata, então é uma decisão, é uma final que nós temos no sábado, aqui em casa, ao lado do nosso torcedor. Inter de Limeira tinha um objetivo muito claro nessa competição, que era a permanência, e conquistou, então tem méritos e virtudes para também estar na Copa da Independência, e vai ser um jogo de muita batalha, de muita disputa, até pela característica da Inter, que é uma equipe de muita competitividade, e a gente tem que estar nesse mesmo nível para sobressair a nossa qualidade, para a gente buscar essa próxima fase, que é o que tanto nos interessa. Música 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 Música